Dragon Ball super com o Bilal armado Rapaziada Pior, mano, parece que a molecada tá com o Bilal armado Puta merda, o professor tá com o que é isso, gente? Gente, vamos fazer a partida de Gartic mais fera do universo Porque isso aqui vai pro YouTube, meus amigos Todo mundo apostos? Ô, Giz, pelo amor de Deus, você vai dormir tão cedo, cara Vou passar um batom, gente, vai pro YouTube Já usa o Vick Bom dia, boa tarde, boa noite Z King, é um prazer, cara É um prazer, amigo É um prazer ter você aqui, tá bom? E pra você, é um prazer meter aqui? É um prazer É um prazer meter aqui, né? É, sim Pronto, começou, galera Escreva uma frase Que frase que eu escrevo, mano? É... Tarzan Surfando Na beira Da terra Plana É isso que vai ser legal Eu já tô pronto Eu já dei pronto aqui Esse reloginho aqui não me pega Alô, quem fala? Aqui é o Tarzan Da floresta Uhum Ah, é, né? Liga na mãe Vamos ver o que é isso aqui Telefone rosa no mato Que criatividade sem criatividade, hein? Telefone rosa no mato Eu vou fazer aqueles telefones antigão Eu vou... Vou pegar como base esse aqui, ó Do Gartick Tá ligado? Vamos lá Tá na hora do Picasso trabalhar, gente Tá ligado, mano? Esse aqui é um telefone, ó Tá vendo? Vocês estão... Vocês estão vendo essa... A pessoa que escreveu isso aqui É uma... Sabe aqueles telefones antigão? Que tinha aquela... Aquele negócio de rosquear com o dedo aqui, ó E aqui vai ter tipo umas bolotinhas É um telefone, tá ligado? Ô, pô Não tem como não ver que isso aqui é um telefone Vamos pintar ele de rosa agora O telefone tá aqui Tá ligado? Esse aqui é o telefone Pô, não tem como não saber que isso aqui é um telefone Não vai me falar que isso aqui é uma chaleira, hein, mano? Agora ele tá no... O telefone rosa no mato, tá? Ele tá no mato Então vamos fazer um mato aqui, ó Um mato aqui Tá ligado? Um matão mais denso aqui No mato, tá ligado? Vamos deixar esse mato bem... Enchurumplado aqui, ó Não, 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 não Ctrl Z Aí, ó Fazer o mato, tá ligado? Isso A pessoa vai achar que é na selva Mas não é na selva É no mato Vamos fazer umas folhas densas aqui De capim denso, ó Tá vendo? Denso, densidade Agora vamos pintar a árvore Pintar a grama Aí, ó Pô, na moral Esse desenho tá muito foda Se eu vou fechar aqui, ó Não, 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 não Volta, volta Pega aqui Dá tempo ainda Calma aí, relógio Fechar aqui Agora eu vou pintar essa parte aqui de verde Porque eu sou perfeccionista Nossa, que desenho lindo Que desenho maravilhoso Dei pronto Zica Que isso, mano? Um atrocínio Beleza, os caras tão na balada E matando uma funkeira na balada Bandido Matando Funkeira Na balada É isso aqui, né, gente? Pronto, já dei pronto Muito fácil Meu raciocínio aqui tá muito rápido Mãe dando mesada pro filho Uma mãe Lazarenta de feia, né? Mano, ó Fio a fio, papai Nós estamos fazendo aqui Isso aqui é obra de arte Essa mãe Olha, lindo Ninja Quem que seguiu essa bagaça Seja muito bem-vindo É... Kawan Top 69 Seja bem-vindo O que que significa 69, mano? Que tipo de 69 você tá fazendo, hein? Muito bem Ela tá aqui segurando a mesa, né? Aqui ela tem... Ela tá pelada Não sei porquê Que ela tá dando uma mesada pelada Tá ligado? Não sei porquê Ela decidiu dar uma mesada pelada pro filho E ela tá aqui segurando a mesa Aqui tá a mesa Os pés da mesa Tá ligado, mano? Cês tão ligado ou não? Isso aqui é uma mesa Claramente dá pra ver que é uma mesa, né? É... Tem até um vaso aqui com flores, ó E o filho dessa Lazarenta Eu não sei porquê ela tá pelada, mano Só pra não ficar muito obsceno Vou colocar uma saia aqui Tá acabando o tempo, gente Eu vou fazer esse filho no desespero, hein? O filho tá aqui, ó Todo... Não, não, não! Não! Pera aí O filho tá aqui, ó O cabelo arrepiado Vai, faz de qualquer jeito, ó Esse aqui é o cabelo do Lazarenta O olho dele aqui feliz Por causa da mesada O nariz Ele tá todo feliz, ó Ó Com a mão assim pra receber a mesada, ó É o filho dela, mano Ele quer receber a mesada, tá ligado? Aí, ó Aqui eu pintar o rosto dela de rosa Aqui o corpo É... Ela tá toda pelada agora, né? Vamos pintar a saia de azul A mesa Vamos pintar de marrom Acho que não vai pegar lá Tá bom, é assim Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi o melhor que eu consegui Foi o melhor Foi o melhor que eu consegui É tá tomando um kisuke Uma criança Uma criança Bebendo Um Suco De sangue Uma criança bebendo um suco de sangue É o que parece, né? Tá ligado? Garzã triste Vendo X Racing na TV Puta merda Agora me ferrou Vamos lá, rápido Tarzã triste Vendo X Racing na TV O Tarzãzão Aqui sou eu O Tarzã, ele é queixudo, mano Ó Vamos caprichar nesse desenho aqui O cabelo, tá ligado? Pô, tô muito calvo aqui Vamos dar uma preenchida aqui, né? Aí, beleza Vamos fazer agora o resto do corpo Como eu sou muito forte Eu tô bem musculoso aqui de boa Com o controlezinho da TV na mão, ó Isso aqui é o controle da TV Os botão, ó Aqui o shape, ó Pô Tem o shape no bagulho, irmão Shapezão O músculo aqui, ó A outra mão vai tá aqui Pô, eu penso em cada detalhe, irmão Ó Os quadradinhos do abdômen Tá ligado? A tanga agora, papai Ó Vem ali a tanga aqui Tá ligado? Isso aqui é a tanga, ó O Tarzan Tá sentado Tá sentado Num tronco de árvore, irmão Ó Isso aqui é o tronco de uma árvore Ele tá assistindo a TV Na árvore, irmão, ó Cês tão ligado ou não tão ligado? Ele tá assistindo em cima da árvore A TV tá aqui, ó Em cima da árvore, irmão Agora, como que eu vou fazer o Shears Racing? Eu vou ter que desenhar uma moto aqui dentro da TV, mano As antenas Vou desenhar uma moto aqui dentro da TV, mano Vamos lá, vamos lá, Brasil As duas rodas Vamos ver como é que vai ficar essa moto lazarenta aqui Ah, isso aqui é uma moto Ele tá em cima da árvore Vou fazer o verde da árvore aqui, ó O verde da árvore Calma aí, telefone Calma aí, calma aí, telefonista Pô, na moral, mano Me espera Espera acabar Beleza, mano Ah, o Tarzan assistindo o Shears Racing Ficou Uma merda, né? Um ursinho peludo Usando biquíni Ursinho Peludo Usando Biquíni Ah lá, vamos ver essa merda Deixa eu desmutar o Discord Põe a mulher pra ler o bagulho Ah, já foi, mano Já foi Macaca amiga do Tarzan de roupas íntimas Vamos ver Macaca Ui, ah Como é que eles vão saber que é minha amiga? Tinha que ter me desenhado, mano Macaco de biquíni falando Ui, ah Ó, ficou da hora, ó Melhorou o primeiro desenho, hein, véi Sim, melhorou, melhorou, melhorou Desenhou bem, Zimbala na anteza Charinita de biquíni rosa Ó, o disco, o disco ele manja do meu canal Charinita, mano Ah, isso aqui parecendo um urso, mano Ursinho peludo usando biquíni Fui eu que falei Pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Tarzan surfando na beira da terra plana Fui eu que falei, vamos ver Nossa senhora Vamos ver o que que isso virou Tarzan surfando no planeta dos macacos Puta, mano Pô, mano Olha o que que virou, véi O desenho ficou da hora, Disque Tarzan surfando Já virou o Tarzan surfando Já esqueceu dos macacos É Pô, mano Onde isso vai chegar? Big, Big Boy é surfei, John Alô De quem que é essa voz azarenta aí? É o Musilum Mate jogando Stray em live Ah, eu tava jogando Stray Ah, esse aqui foi o Zekindy Pô, como é que vai desenho? Tarzan vendo porno Ih, rapaz Tarzan triste vendo X-Racing na tela O que que tem a ver com o X-Racing, mano? Ó, eu fiz o bagulho certinho, véi Olha lá Que isso, cara Em cima de uma árvore Assistindo X-Racing Meteu até o shape, cara É, até o shape Não pode faltar, mano Tarzan assistindo TV na árvore Pera aí, só vou mostrar o shape Vamos comparar se o meu shape Tá igual o desse aí Ó Agora vocês olham Tá proporcional? Ó Igualzinho, cara Igualzinho Igualzinho Tornou o Ruby faz tempo, hein? Telefone rosa no mato Cara, como que isso virou Que veio pra mim? Cara Que isso, cara Pô, que bonito esse desenho, velho Não, eu desenhei Fui eu que desenhei Eu sou um Picasso Não, mano Tu usou um modelo do gás Que ele não usou? Não, mano Eu desenhei Telefone rosa numa mata atlântica Ó, o que que virou o meu desenho? Uma merda Quem que fez essa merda aqui? É o Pauluzão Telefone mamacal Puta, esse telefone mamacal É foda, mano Ô, esse telefone mamacal Ficou foda, mano O cara desenha bem Telefone de macaco Manda brasa aí Fabrício matando o Tarzan Enquanto ele faz o movimento Puta, velho Pouco sabe Ô, mano Você não sabe qual é o movimento Pô, mano Bandido matando funkeiro na balada Foi bom O Tarzan gostoso Desenrola, bate e joga de ladinho Muito cria Mano, de onde você tirou isso, velho? O cara tava com uma arma Eu não sei Só apareceu Pô, mano Uma pessoa bem bronzeada Uma pessoa bem bronzeada Pô, o que que isso virou, irmão? Ah, velho Ficou bom, ficou bom Ficou engraçado O cara mama na cal Tô mamando quem? Fê do beck comendo pastel O que virou essa merda? Foi? Pô Nossa, isso era um pastel, cara Para, mano Pô, isso era um pastel E essa boquinha de engola e rola aqui, mano? Que quer dizer que come pastel? Tarzan comendo hot flamim cheetos O que é isso, velho? Olha, lindo, lindo Solango de man Segui o canal Seja bem-vindo, irmão O que que aconteceu aqui? Uma criança bebendo um suco de sangue Foi eu que falei isso, a merda Pô, olha o que que virou esse desenho Tarzan gostoso Preguiça de desenhar Um cara muito Pô, Tarzan, você virou roxo, tá? Só pra avisar Eu virei roxo? Roxo O que que é roxo? Roxo O dono da saga O dono da saga Ah, mano Eu sou o donozão agora, né? Então eu comando essa merda aqui Um cara muito pequeno Com um pote vermelho Anão O pote é anão? Paga a pensão Tarzan pagando a pensão do filho Que que isso virou, mano? Eu não lembro desse desenho, velho Não chegou assim Não chegou assim em mim Mãe dando mesada pro filho Nossa, era isso? Meu filho Oi, Solag de mano Aula de química nudista Dragon Ball super cumbi lá armado Rapaziada Pior, mano Parece que a molecada tá cumbi lá armado Puta merda O professor tá cumbi Que isso, gente? Mano É que eu vi tipo assim Dragon Ball E os caras zoos ali Tá ligado? Perdão Pô, eu fiquei com vontade de dizer Vamos cópia barata Cópia barata Comecei, hein? Foi engraçado, velho Comecei Eu vou silenciar o Discord aqui Ai, meu Deus O que que eu desenho? Eu vou desenhar a Terra Plana Dane-se A Terra Plana é como ela tem que ser Tá ligado? Ó, essa aqui é a Terra Plana Ela não é tipo 100% uniforme Aí, ó Terra Plana E em volta é a Antártida Tá ligado, mano? Essa parte aqui é a Antártida Aqui vem a água Tá ligado? Vem fazer os continentes Aqui é o polo central Tá ligado? Aqui fica a camada de gelo central Aqui a África Tá ligado, ó África, Europa Essas bagaça todo Aqui oceania, ó Tá ligado? Ó, os continentes Aqui, como é gelo O gelo, acho que eu vou pintar assim, ó Mostrar que é gelo E aqui é a água Então a água densa Tem que ser azul assim, tá ligado? Terra Plana, pá Tem tempo, hein? Nós tem tempo, hein? Dá pra melhorar esse desenho aqui Aí, eu pinto... Em volta é preto, mano Em volta é... É tudo preto, tá ligado? Em volta Tá ligado, diz ou não? Pra galera saber que isso aqui é neve, mano Ó, seria da hora assim Assim é neve, né? E aqui o polo... Aqui eu vou deixar azul Tá ligado? Nevisona aqui Nevisona com alguns detalhes de azul Ó, alguns detalhes de azul Pra galera saber que é neve, ó O sol, tá ligado, mano? Os raios solares Os raios solares eu tenho que fazer com isso aqui Os raios solares, ó Pô, tá parecendo uma merda isso aqui, né? Dá pra ver que são os raios solares, mano? Dá pra ver que isso aqui é um sol, né? Pô, porque não é uniforme os raios solares, mano Pô, que desenho Picasso que eu tô fazendo, hein, mano? Na moral Que desenho? Ó, isso aqui é o sol Agora falta a lua, mano A lua vai ser cinza, hein? A lua tá aqui, ó Eles tão girando em cima da Terra Plana, tá ligado? Mano, tô fazendo um giro deles em cima da Terra Plana Fazer até as crateras Ô, que tempão bom que a gente tem aqui, hein? Isso aqui é as crateras da lua, ó Ó Tá ligado? Caraca, meu Deusinho Ficou Pica! Pica! Fazer as estrelas, ó As estrelas, ó Tão vendo, ó Essa é a Terra Plana, irmão Ó Contemplem a Terra Plana, irmão Tem tempo, eles tão me ligando, ó A telefonista começou a ligar e eu já acabei, mano Porque eu tô zica Negócio da água aqui Pra mostrar que é uma água Pô, que desenho pica, hein, mano? Que desenho pica, véi Um tempo de sobra É assim que a gente trabalha aqui Memorize o desenho que você irá tentar replicar Puta que lá, merda Agora lá, socorro, viado Hum Que merda é essa aqui? Deve ser algum personagem de Naruto Que só eles conhecem Tá, memorizei Vou desenhar Vamos lá Porra, já não lembro de mais nada, mano Uma máscara aqui Essa máscara tem dentes Isso, tem dentes Tem que ficar de olho no tempo, gente Não me deixa perder o tempo Ele tava sorrindo, esse Lazarento? Ai, precisa apagar aqui Errei o traço Eu preciso de mais espaço no meu mouse, cara Aqui pra me desenhar, pô Eu não lembro mais como é que era o rosto do Lazarento Não lembro mais de nada Tá ligado? Tinha um olho azul Bom, eu vou fazer o olho azul Pra ficar mais bonito Foi metade do tempo, gente Essa parte aqui, ó Tem que ser Eu acho que tem que ser de metal A dentição aqui, ó De metal fica mais da hora, tá ligado? Daí a boca dele, mano Não, não, não Não é pra pintar ele de preto, não Não é blackface Não pode, irmão Aí, ó O cara tá sorrindo Tava sorrindo, né, gente? Eu não faço ideia se tava sorrindo Fazer o cabelinho dele Cabelinho, pá Ele tem cabelo só metade do rosto, tá ligado? Ele tem cabelo Pô, na moral É isso aqui Eu vou até terminar o corpo aqui, ó Pô, o tempo deu de sobra Ele tem cabelo só metade aqui do corpo, mano Vou pintar aqui esta merda Aqui, ó O resto ele é calvo, tá ligado, mano? Foda! Como é que eu vou desenhar esta merda, véi? Memoriza o desenho que você irá tentar... Puta! Tá, um monte de quadrado colorido, vai Um monte de quadrado colorido Vamos lá Azul Azul escuro agora Agora é verde Não, era pra ser verde esta merda Agora é verde Rosa Que desenho merda, hein? Ai, tá acabando o tempo Rápido! 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 Ai! Ai! Nossa, gente O tempo tá muito rápido Tá bom É... Tá, é um carro Um carro merda Um carro merda Que bom que fizeram um carro merda Ai, não Não faz assim Faz com os quadrados aqui É só desenhar um carro merda aqui, ó Essa aqui é a frente do carro Essa aqui É a parte Eu não sei fazer Tá, essa aqui eu vou fazer com o lápis Colapso, colapso, colapso Essa aqui é a frente do carro Daí que tá a parte de trás do carro Tá bom A roda A roda O para-brisa Uns riscos Ficou melhor que o original, né, gente? Tava uma merda Beleza, vamos Nossa, que merda de desenho que vocês estão fazendo Puta, que merda Os caras desenham mal pra caramba Vai virar uma caveira Não sei se é uma aguave Vai virar uma caveira É uma caveira isso aqui, né? Ah, meu Isso aqui ficou igualzinho Puta merda O cara ficou uma hora pra fazer uma merda De um desenho Não, não, peraí Vazou, vazou Onde que tá vazando aqui? Aqui, ó Calma aí, meu filho Que eu tenho que pintar ainda a caveira Não, isso aqui ficou igualzinho Não tenho o que falar Ficou igual Simplesmente igual Muito fácil Tá bom Vamos lá Pega aqui de verde É tipo Isso aqui é tipo Como é que é o nome Dessa merda aqui No Minecraft Como é que é o nome Dessa merda aqui No Minecraft Alguém sabe? Vou até completar o desenho Aquele bicho explosivo Lazarento Esqueci É um bicho que explode Lazarento lá Pô, o cara me faz um desenho Só com formas geométricas Que merda, hein Pô, o meu ficou melhor até Só David me convida Mano, entra na próxima aí Só David Pô, e deixa eu seguir aí Calma aí, gente Eu tenho que desenhar Essa viola merda aqui Vou melhorar Essa viola merda aqui, mano Ó Eu vou mostrar Como é que se faz Uma viola de verdade, irmão Isso que é uma viola Isso que é uma viola De qualidade, tá ligado? Isso que é uma viola De qualidade, irmão Isso que é uma viola De qualidade Agora nós vem aqui, ó Faz as cordas, ó Ó Ó Ó Ó Por Deus, irmão Meti a play, irmão Meti a play, galera Vamos ver, vamos ver É, era pra ser Febé, que desenho merda Que você fez Isso aí, isso aí Tá mais com baixo Uma guitarra menstruada Ô Uma guitarra menstruada, mano Coisa boa, coisa boa Putz Coisa boa Que isso? Pô, é uma merda Quando a gente estraga o desenho No último minuto, né Amassei Uma Stratocaster, mano Era pra ser o quê? Uma Stratocaster É um modelo de guitarra Ah Uma Stratocaster Entendi, foi nada Putz Olha o que virou Meu Deus Olha o meu Olha o meu Uma releitura De uma guitarra, rapaz Que isso? Ô Desenhei bem pra caramba Com o tempo que eu tinha Eu tinha 10 segundos Pra fazer uma guitarra E olha o que eu fiz Eu tirei Mel Do vespeiro, velho Uma frigideira Ou um negócio de matar mosquito Me respeita, velho Eu desenhei muito Tu ganhou o Beats Eu ganhei Beats Eu ganhei Calma aí Deixa eu ver Olha essa terra plana Que eu fiz, irmão Ó, desenharam bem aqui Era uma terra plana Era uma terra plana A terra plana, mano Olha aqui Claramente é uma terra plana Não, não Olha o que chegou pra mim Mano Olha o que chegou pra mim Putz, eu quero ver, velho Erraram aqui, mano Os caras transformaram a água em verde E cadê o Cadê a borda da terra plana? Olha isso que chegou pra mim, velho Olha isso que chegou pra mim Beleza, vamos lá O que que tá O que que tá virando essa merda, mano? Pera lá Que isso, viado Não, ainda Que isso Ainda é uma releitura da terra plana Beleza São três botões Virou três botões Essa merda Mano, olha como eu desenhei perfeito Aqui os caras já sumiram Cantártida Cadê a borda? Se a terra plana Não tiver a borda O recheio cai, mano É foda O final virou um jogo de botão Ô, eu ganhei beats Deixa eu ler meus beats aqui Share, 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 share Foi isso que ele escreveu ali Ô, louco Ô, louco, mano Ô, louco Desenhou muito Nossa, chegou em mim uma merda tão grande, velho Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que abalha Mano, você tá fazendo no celular? Você tá fazendo por onde? Eu tô fazendo no celular Pelo PC mesmo, velho Pelo PC mesmo No mouse Parece que você tem mesa de digitalizador Olha, lindo, lindo Nossa, o que que é isso, cara? Chegou um cubo Chegou um tijolo Seguiu Seja bem-vindo Hello O meu tava indo perto do que era Mano, ó O final virou um tijolo, cara Que porra que virou essa merda Virou um tamanco O pezinho da pessoa com tamanco, velho Hã? ZK, você vai mandando esses negócios aí no server? Vamos combinar o seguinte Alguém aqui tá usando mesinha de desenho nesta merda, né? ZK Não tô, pô Tá, tá usando Confessa, velho Jura, no mouse, mano Eu fiz isso aí no mouse, velho Eu ligo, pô Eu ligo e faço Pô, o cara é foda, mano Aí não dá, né? Cara é bom, cara é bom Vamos ver o próximo Nossa Desenhou o personagem de Naruto, dist? Ah, vai sem fuder De onde que é esse personagem, dist? Caralho Ficou muito bom, mano Ó, ó a minha releitura Ah, vem Ficou foda Ixigo Verdade, horroroso O que é Ixigo, mano? Horroroso, uma releitura perfeita Puta merda, olha o que virou, velho Que isso, cara? Ó, mano Virou um moleque correndo, tá ligado? Ô, velho Puta merda Que que é isso, cara? Ficou brabo Nossa, esse virou uma mulher Paulozinho Mano, que merda de desenho é esse, Paulozinho? Era um cubo mágico Era um cubo mágico Nossa, era um cubo mágico Pô, mano Quase foi as coisas Olha o que eu fiz Olha o que merda que eu fiz É que vai acabando o tempo, velho Pô, isso aí não tem muito o que errar, né? Nossa Voltar a merda Só o que você falou, né, Tarzan? Meu Deus Puta merda Tá virando Minecraft isso aí, hein? Ó, mãozinha do Minecraft Só David Que isso, meu filho? Calma Perdão Vamos ver esse Puta Olha lá, mano O cara tá usando canetinha, hein? Ficou foda esse, hein, mano? Cacete Isso, velho Nossa, mano O que chegou Nossa, mano O que chegou de mim, velho? Mano Olha o que chegou de mim, velho Olha o que o Paulozinho fez, velho Eu repliquei o que ele fez, mano Certinho Eu também Eu também Puta Quando você acha que eu não tenho que errar mais, o Febeck faz essa merda aí Olha Ó E aí, ia sair, hein? Ia sair Salvou, mano Salvou, hein? Na última, cara Era para ser o Lula Molusco, bonitão Mas o tempo não ajuda É foda, mano Mano, ficou foda esse primeiro desenho aqui, hein? Vamos ver o próximo Beleza, alguém de máscara com fone de ouvido Ô, mano, desenhou bem pra cacete, hein? Oi, gente Eu esqueci o desenho, desculpa Ah, mano, vai tomar no rabo, velho Ah, meu Deus Ah, deu caralho Diz que ele faz uma merda dessa, velho Foi o primeiro Eu não sabia o que ia fazer Eu cliquei rapidão Aí eu nem visitei Ô, o bagulho virou um creeper, mano Vou ficar assistindo só Tá bom, Tarzan, gostoso Cavalo Porra, mano Virou o Hulk, o bagulho, mano Virou o Hulk Virou o Hulk, o bagulho É o que veio na minha mente Certeza, como a gente quer jogar Quem quer jogar, fala assim Meu rabo, minhas regras É, galerinha Chegamos no final de mais um vídeo Eu vou pedir pra você agora Se inscreve Deixa o like E clica no link Que vai estar aqui na descrição Pra você me acompanhar Online Na Twitch Meus amigos Interagir comigo Ao vivo Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau